Duplo R, a Grifem Uniformes, há 20 anos, é uma empresa especializada somente em uniformes, vestindo empresas de todo o país em diversos setores. Clientes como Boticário, Laboratório Fleury, Hospital do Coração, Bank Boston e outros. Fazem também projetos exclusivos para grandes empresas e tudo isso com um nível de atendimento muito bom. Você pode conhecer aqui na loja todos os modelos, você pode desenvolver o uniforme da sua empresa com a equipe Duplo R. Exemplo essa semana que você tem que aproveitar um super atendimento, você pode passar aqui na loja e tem aqui ó, esse conjunto de inverno, nessa promoção são três peças, o blazer, a saia e também a calça acompanha esse conjunto. As três peças por R$125, você tem várias opções também, em camisas, diversas cores, há R$17 esse modelo, escolhe a cor e tudo isso com um super atendimento. Venha conhecer, venha desenvolver um projeto e você que de repente tem duas, três funcionários ou uma empresa de pequeno porte, também pode conhecer aqui o showroom e escolher uniformes para as suas funcionárias, tem várias opções, inclusive você que já tem uniforme, você pode optar por cores em t-shirts, tudo isso aqui na rua Pará, número 50, 5º andar. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, entra no site ou também no telefone 3231 0032 RR.